Vamos então convocar o Miguel Daúde para comentar esse cenário, Daúde, porque a minha avó tinha um ditado que dizia o seguinte, na briga do Mar e do Rochedo, quem se dá mal é o caranguejo. Nessa briga entre o Lula e o mercado, como é que fica o povo brasileiro, a economia brasileira de uma forma geral com esses indicadores que a gente acabou de apresentar, hein, Daúde? E não me venha com churumelas, responde rápido, por favor. Boa noite. Boa noite, Petra, boa noite a todos. Pois é, Petra, o caranguejo é o povo brasileiro, que acaba só levando paulada entre o mar e a rocha. Bom, o presidente aborda três aspectos que ele tem em um discurso que ele começa a fazer a partir de agora. O primeiro é óbvio, você diz assim, não, como é que nós podemos ter uma taxa de juros de 10,5% quando a inflação está a 4%. é verdade, isso está, mas ele não coloca que a questão não é essa, a questão é que a inflação que já passou, ela não tem mais o que fazer. E o que nós estamos vivendo, ele reflete o futuro, e o futuro reflete exatamente o posicionamento do governo. governo. Então, o governo está elegendo um inimigo comum e ele está dizendo para o povo, esse presidente do Banco Central não gosta de vocês, eu gosto. porque nós não estamos com uma inflação alta, mas só que ele não explica que os contratos de juros futuros, que são negociados para dois anos, três anos, quatro anos, já incorporam uma inflação maior. E essa inflação maior, ela acaba vindo para o presente, esse é um ponto do discurso dele que ele não explica, ele explica a metade. O segundo aspecto que ele coloca a respeito do presidente do Banco Central, que ele quer um presidente para trabalhar para o Brasil e não para o mercado, na realidade, isso é evidente que ele vai dizer que tudo que ocorrer daqui para frente, ele não tem nenhuma responsabilidade. E os outros pontos, onde ele tenta jogar a classe trabalhadora, o povo mais pobre, contra os ricos. É evidente, o Brasil tem 600 bilhões de desonerações de incentivos fiscais. Aí ele vai fazer o discurso assim, olha, pobre é fácil de agradar, 10 reais, fica feliz. E os ricos, 10 milhões. Então, ele vai tentar acabar com a desoneração. Então, ele prepara o terreno para ter um discurso onde a população vai entender que o presidente Lula, pelo menos ele vai tentar isso, que ele é tão vítima quanto a população. Então, é um jogo político. Agora, só que esse jogo político, no cenário que nós estamos vivendo, de um mundo atribulado de incertezas, ele é um risco muito grande. O dólar a 5,5, isso aí traz para o presente uma expectativa de inflação muito forte, porque o Brasil, 40%, 30%, 40% de tudo que nós produzimos e consumimos aqui está indexado ao dólar. Então, se você compra produtos que têm a indexação do dólar, evidentemente que quem vende vai incorporar. Então, o dólar, presidente, quando ele sobe nessa trajetória rapidamente, ele tira o poder de compra do brasileiro. Tudo isso é que ele sabe. Essa estratégia, o que vai acontecer, ele sabe. Ele prepara o povo, que é o povo pobre, precisa, para dizer o seguinte, olha, gente, eu sou tão vítima quanto você nessa história. Então, está aí a explicação para o cenário que nós estamos vivendo e o discurso do presidente Lula, que ele quer mais agradar a população mais pobre, dizendo também que ele é vítima desse cenário, desse sistema que acaba prejudicando o crescimento da economia. Olha, o Lula, ele tem uma vivência política e uma esperteza muito grande. Portanto, Petri, não devemos vir com churumelas. Sabia que você ia encerrar assim. Valeu, Daúde. Obrigado, uma boa noite. Até amanhã. Tchau.